Quem é como tu? Poderoso Não há outro Deus a quem comparar Ao cantarmos, vem nos encontrar Ofertamos nosso coração Em resposta a tua perfeição Tu és santo, Pai Ao louvarmos Vem conosco estar Tu és o Rei Tu és o Rei Faz cumprir teu querer Tu és o Rei Tu és o Rei Tu és o Rei Faz cumprir teu querer Tu és o Rei Cheio de esplendor És tão santo Deus restaurador Toma o teu lugar Ao orarmos Venha nos curar Renovados Pelo teu amor Seguiremos Só a ti, Senhor És fiel, ó Pai Ao te honrarmos Ao te honrarmos Venha nos guiar Tu és o Rei 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 Faz cumprir teu querer Tu és o Rei Tu és o Rei Tu és Desperta-nos E sopre em nós Tome o teu lugar Vamos te adorar Desperta-nos E sopre em nós Tome o teu lugar Vamos te adorar Vamos te adorar Vamos te adorar Vamos te adorar Tu és o Rei Tu és o Rei Faz cumprir Teu querer Tu és o Rei Tu és o Rei Tu és o Rei Faz cumprir Teu querer Tu és o Rei Tu és o Rei Tu és um rei Vamos te adorar Vamos te adorar